Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Senhor, caros peregrinos, irmãs e irmãs, sejam bem-vindos neste lugar, lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos. Hoje começamos a Semana Santa, a Semana da Paixão de Nosso Senhor. Por isso, a nossa reflexão é sobre estes momentos finais da obra salvadora de Jesus Cristo. E acompanhemos nesta oração os passos de Jesus na sua entrega definitiva, completa ao Pai. Na paixão de Cristo é que encontramos o sentido da nossa vida, sentido da cruz. Antes de começar a nossa oração, apresentemos a Deus no silêncio dos nossos corações, as nossas intenções, nossos pedidos, nossos agradecimentos. O primeiro mistério, Agonia de Jesus Do Evangelho de São Mateus Jesus disse-lhes, A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se, caiu com face por terra, orando. Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim e se calhe-se. No entanto, não seja como eu o quero, mas como tu o queres. Jesus, com plena consciência, entra no mistério da Páscoa, isto é, da sua passagem pela morte. No Getsemane, Jesus trava a última luta interna para sempre cumprir a vontade de Deus. E mostra-nos como a oração ajuda a perseverar nessas horas difíceis. Graças à oração, podemos nos abrir à vontade de Deus, Qual, muitas vezes, é humanamente difícil de aceitar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Segundo mistério, a flagelação de Jesus. Do Evangelho de São João, Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo, e cobriram-no com um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam-lhe, salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. A submissão de Jesus aos opressores estava além da compreensão dos discípulos. Eles ainda não entendiam que Jesus não se entregou ao mal por causa da sua fraqueza, mas escolheu a obediência total à vontade do Pai. Diante dos seus inimigos, Jesus revela um amor que é paciente, que não se irrita, que tudo suporta. Jesus, na hora da sua paixão, calou-se, mas quão eloquente era este silêncio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O terceiro mistério, a coroação de espinhos. Do Evangelho de São Mateus. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita e escarneciam-no, dizendo, Salve, rei dos judeus. Um rei foi rejeitado. Este é o homem verdadeiro, diz Pilatos. Em Jesus, martirizado e zombado por todos, mostra-se uma dignidade misteriosa e majestosa, uma força que se manifesta na fraqueza. esta imagem do homem real é que é a encarnação do amor, a essência mais íntima de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quarto mistério Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário Do Evangelho de São João Então entregou-o para ser crucificado E eles tomaram conta de Jesus Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o lugar chamado da caveira Que em hebraico se diz Golgotha Jesus, como a cruz às costas Esta é também a imagem do divino pastor Que conduz o rebanho pelo caminho Da sua paixão Aos verdes prados Da vida eterna Jesus aceitou a cruz Como um ato de liberdade humana Sua passividade aparente Nesta hora De sua paixão É na verdade Uma atividade Um consentimento total A ação salvadora Do Pai Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Ave Maria Concebida sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno O quinto mistério A crucifixão e morte De Jesus Do Evangelho de São Lucas Quando chegaram no Calvário Crucificaram-no a ele E aos malfeitores Por volta do meio-dia O sol tinha-se eclipsado E o veu do templo Rasgou-se ao meio Dando um forte grito Jesus exclamou Pai Nas tuas mãos Entrego o meu espírito Dito isto Espirou Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste? Assim Começa o Salmo 22 Esta é a expressão Da imensa dor E sofrimento De Jesus crucificado Porém Na continuação Deste Salmo Continuação deste Salmo Torna-se uma oração Cheia de confiança Na esperança Da ressurreição Embora A imagem de Jesus Morendo na cruz É desagradável No entanto Olhando para ele E ouvindo as suas palavras Experimentamos O misericordioso poder De atração Do seu amor Pai nosso Que estáis nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Oh Maria Concebida sem pecado Oh meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Terminando Rezemos Pelas intenções Que a Nossa Senhora Aqui nos pediu Quando apareceu Então rezemos Pela conversão Dos pecadores Todos juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Rezemos Pela paz No mundo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E rezemos Pela paz Pela paz Misericórdia Misericórdia Vida doçura Virgem Maria Piedade sincera Piedade sincera Dos vossos fiéis Por intercessão Da ave aventurada Virgem Maria E dos santos Francisco E Jacinta Marto Assisti benignamente Os vossos servos E fazei que Levando consigo Estes símbolos De fé e piedade Se vão transformando A imagem Do vosso filho Ele que vive Reina Pelos séculos Dos séculos O Senhor Esteja Convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Bendigamos Ao Senhor Tenham todos Uma boa tarde Boa Semana Santa Que começamos Apoio 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 O que é isso?